Vamos descobrir carros com quilometragem adulterada. Se é verdade ou não é verdade, você quer saber como é que funciona? Eu, como perito, vou te ensinar a você a identificar esse carro. De repente, você está comprando um carro na sua cidade e está dizendo que aquela quilometragem, como é que você vai saber? Então, vou ensinar a você agora. Carro a ter 30 mil quilômetros rodado, que dizem para você que é original. E eu vou te apresentar através desse carro, se é ou não é. Então, Edson Viano, uma Spin, Edson, para um carro que usa muito em taxis, locadoras, empresas em geral. Tudo que você imaginar é utilizar desse carro, principalmente para trabalho, porque é um carro que é de sete lugares. Então, vou apresentar essa 2018 e aí ela é manual e vou te apresentar porquê. Vamos aqui para dentro, esse carro tem 30 mil quilômetros rodado. Vamos começar aqui com os pneus. 30 mil, esse carro é para ter 4 pneus novos ou 2 pneus novos e 2 da frente já foram trocados. Se você mantém os 2 da frente, ele roda mais um pouquinho. Mas, para isso, você tem que analisar se os pneus da frente é novo. O carro só foi substituído pelo novo. Mas é para ter pelo menos 2 pneus ou 3 com o step, zero. Os pneus desse carro aqui, os pneus dele é original, certo? Original. Esse carro é de 2018, ele já vinha com o pneu Michelin, da Chevrolet e aqui embaixo, se você vem aqui embaixo, 18, 18, 18, certo? Vamos para o segundo aqui, pneu traseiro. Vamos para cá, deixa eu pegar com você aqui, onde é que está o 18, Edson, minha Ana? Aqui, ó, 2018, certo? Está aí, ó, 2018. O pneu Michelin, segundo ponto. Aqui o carro, que o carro apresenta, 2018. Aqui, ó, 2018, certo? E ele é um ano de fabricação e modelo. Então, o primeiro passo, eu te apresento que esse carro, ele tem os pneus originais. Vamos agora para o da frente? A quantidade de borracha. Então, esse pneu aqui é novo, foi colocado agora, 2023. Aí, ó, 2023. Então, em 2023, foi trocado e colocado os pneus da frente, zero. Então, você tem aqui, dois pneus traseiros, original, e dois pneus da frente, zero. Então, beleza, esse é o primeiro ponto que eu vou analisar num carro desse. Segundo ponto, vem aqui comigo. Começando aqui, galera, pelo volante. 30 mil quilômetros rodados. Você vai pela costura, velha, aqui dentro. Costura velha, ó, sujeira aqui dentro, está vendo? Amarelo. Pronto aí, ó. Ó, agora que apresentou, está vendo? Quer sujeira. Aí, vamos aqui para o detalhe, o volante, ó, o volante, é um pouco desgastado aqui, está vendo? Bem pouquinho. Então, você tem um volante original, certo? Vamos para o outro ponto aqui com vocês. Bancada. 30 mil quilômetros rodados, é para estar impecável. Vamos para a costura, não tem, não foi trocado, não tem diferença de cor de nenhum banco. Então, aqui está tudo original, tudo original. Aqui, aqui a parte de cá, a parte de lá, ó, tudinho. Outro ponto, as revisões feitas e autorizadas. Aí, você pega as revisões do carro e vai analisar. Foi feito uma, duas, três revisões. Em 2022, o carro tinha 15.600 quilômetros. Em 2022. Em 2022. Olha a situação, em 2022. Então, esse carro, em três revisões, tem 15.000 quilômetros rodado. Aí, bate por esse ponto. Aí, você vem para o detalhe, cabeça de marcha, parte de tapeçaria, certo? Você vê que tudo novinho, ó, parte aqui de entrada, tudo novinho, muito carpete, não tem nada aqui, ó, machucado. Então, tudo ok. Então, esse é um ponto que te entrega se o carro tem 30.000. Porque se esse carro aqui tivesse 60, o valor de tal é bem mais cunhido, o banco um pouco baixo, talvez teria que mexer em alguma coisa, e isso aí viria sinal de carro mexido. Então, você olha, o carro não tem. Vamos para a parte de trás, onde leva aqui muita gente. Olha o banco. Olha o carro. Olha aqui, onde o pessoal bota o pé. Olha aí, ó. Detalhe de banco. Eu falo desgaste, tá, galera? Desgaste. Vamos para outro ponto aqui, traseira do carro. Olha aí, ó. De banco. Nada. Perfeito. Detalhe de machucado. Aí, você vai analisar por dentro. Qual outro ponto você vai analisar? Aí, você vem para o manual, vem para a revisão de fábrica, vem para o pneu, vem para o desgaste de dentro do carro. Aí, você vê o conjunto de obra, te entregando que aquele carro é muito conservado. Ele tem que ter um quase zero. Não é zero, não, mas é quase zero. Aí, a galera chega e pega um carro de 100 mil quilômetros, de 70 mil, e vai e baixa a quilometragem. Aí, um perito, ele chega no carro, ele sabe. E você agora está sabendo como é que funciona. Outro ponto aqui, ó. Você vai aqui para a parte de porta-mala. Parte de detalhe de acabamento. Olha aí. Zero. O step desse carro aqui... Deixa eu pegar para te mostrar aqui o step. Aqui, ó. Nunca foi usado o step desse carro. Aí, ó. Nem marca de chave tem no carro. Aí, você vai com o par de dentro. Bem limpinho, bem acabado, ó. Show? Olha aí, ó. O que você tem? Show! Então, esses pontos entrega, vários pontos entrega. E pintura, pintura. Gente, quando tem demais, aí você vai analisar o que aconteceu. Mas, o carro ter retocado não quer dizer nada. Não quer dizer que é um carro que a quilometragem foi adulterada. Então, eu quero apresentar a vocês que aqui, você tem como saber se esse carro é original ou não. Então, aqui é uma dica para você que está comprando um carro, quer saber se esse carro é ou não é. Vamos aqui analisá-lo. Se você olhando para o carro em geral, você vê que o carro tem um aspecto de um carro novo, certo? Mesmo que lave, quando o carro é muito judiado, você percebe que foi mexido em várias peças no carro. Então, você começa a perceber que o carro está fuçado, tá? E esse carro, você vê que ele não é fuçado, é um carro original. Aqui é a dica. Então, galera. Pegou a dica aí? Spin, seis anos de uso, com 30 mil quilômetros rodados, te apresentando a verdade de uma perícia. Está aqui. Faça os comentários.